E eu preciso de tempo para eu poder estar 100%. Não trabalhar sem dor, mas trabalhar com uma dor aceitável, digamos assim. E tempo nós não temos no futebol brasileiro, principalmente agora que a gente está chegando em ano de Copa do Mundo. E ele tem visto como é o meu comprometimento, como é o meu sacrifício, tudo que eu tenho feito, pagando o preço realmente. E o Diniz, diferente de grandes treinadores, além de entender no quesito campo, ele entende de pessoas também. É até bom você levantar esse gancho, porque eu vejo tantos treinadores e comércios que vêm de fora para cá, mas volta a bater na tecla que nós temos que dar um pouco mais de valor ao produto nacional. Nós somos um país enta campeão do mundo, os clubes saem lá de fora para vir contratar os atletas aqui, eu, por exemplo, saí muito jovem daqui, e nós temos sim grandes treinadores. Hoje, é o meu modo de pensar, um treinador nacional deu um banho no treinador que é de fora. Então, com o máximo respeito aos treinadores de fora, porque tem grandes treinadores também, vejo treinadores que vêm para cá e ajudam, e isso aumenta o sarrafo, ele leva o sarrafo dos treinadores aqui, que tem que estudar mais, tem que entender mais, mas nós temos que dar um pouquinho mais de valor ao produto nacional. E o Diniz é prova de que realmente essa nova safra de treinadores aí são boas, né? É claro que falta títulos, e a gente está trabalhando bastante para que isso aconteça.